Vamos falar aqui com o Rafinha. Ao final do jogo o Rogério Senni comemorou bastante, a gente viu vocês, jogadores, comemorando ao final do jogo. Esse é um empate por tudo que representou, por todas as dificuldades que o São Paulo teve, todos os desfalques. É um empate que tem um gostinho de vitória. Cara, nós estamos falando do São Paulo ser bom clube, a gente veio aqui pra ganhar o jogo. A entrega, a gente sabia que ia sofrer porque todas as equipes que jogam contra o Atlético Mineiro aqui vão sofrer. É uma equipe muito forte, joga junto há algum tempo já, mas é isso aí, a equipe se comportou bem, soube sofrer na hora que teve que sofrer e tivemos chance pra fazer o gol também. Então é parabenizar, rapaziada, tinha muitos garotos em campo também, tem que valorizar isso aí. E claro, tirar ponto galo aqui no Mineiro é difícil, então a gente fica feliz, mas sabendo que a gente poderia também ter ganhado o partido. Ao final do jogo a torcida gritou, é quinta-feira. Qual que é o tamanho desse encontro com o Palmeiras pelo Copa do Brasil pra vocês? Cara, a gente, eu podia não ser mais um menino, a gente vai jogo por jogo, né? Agora fizemos nosso trabalho aqui hoje, agora vira a chave, que até quinta-feira tem tempo ainda, é uma decisão pra gente. E a gente tá preparado, o Rogério vai preparar bem a equipe, a gente tem total chance de classificar. Muito obrigado, Rafinha. Rogério? É, o Rafinha disse que o São Paulo teve chances de vencer o Atlético, o campeão brasileiro.